Oi meus amores, saiu um vídeo muito esperado para vocês, que é o vídeo das minhas primeiras comprinhas da casa nova Para quem não sabe eu vou casar, vou deixar passando o carizinho, contando para vocês Saí comprando tudo gente, tudo, 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 tudo E antes de começar o vídeo, já que o assunto é compras, eu economizei muito nessas compras Vários cashbacks da Cuponomia, que eu já falei para vocês que a Cuponomia é um site com diversas lojas que te dá desconto É muito fácil gente, é o primeiro link aqui embaixo para vocês e você usando você já vai ganhar 5 reais você se cadastrando E quando você for comprar alguma coisa na internet, vai através da Cuponomia que eles vão te dar um desconto São milhares de descontos e são milhares de lojas também, disponibilizando esses descontos para vocês E o melhor, no final da compra tem ainda o cashback, que é o seu dinheiro de volta Então eu vou deixar o link aqui para vocês, se você está casando, se você está indo morar sozinha, você está fazendo compras online né Então eu vou deixar aqui para vocês a Cuponomia, o cashback para vocês com descontos impedidos em lojas gigantescas Casas Bahias, Americanas, Magazine, tem muitas lojas aí, juntamente com a Cuponomia, te disponibilizando desconto, tá bom? Então o primeiro link aqui para vocês Bom gente, era um vídeo que eu tenho certeza que vocês estavam muito animadas para ver e eu trouxe para vocês Olha só como é que está aqui gente, eu fiz um vídeo para vocês, a situação da minha cama Eu estou aqui bem colhidinha e vou mostrar tudo para vocês o que eu fiz nessa primeira comprinha, tá? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal E me encerrar pelos potes, que eu acho que foi minha primeira compra Você acredita que eu comecei por pote gente? Pois é Bom, é um pote de mantimentos Eu não lembro onde eu comprei, tá? Mas eu vou deixar para vocês passando na tela O que que acontece? Deixa eu abrir Então ó, esse aqui é o primeiro pote, pote redondo Eu acho que esse aqui foi da Shopee, tá gente? Eu não sei Eu vou deixar para vocês aqui o preço e a fotinha E o link, tá bom? Esse aqui foi da Shopee, ele é um pote redondo de 200 e... 2200 ml, né? Ó, e é para guardar arroz, macarrão, essas coisas, feijão E eu comprei, ó Ele é um pote que chama... tem um nome hermético e empilhado, tá? Então ó, ele tem essa... não sei, para não entrar ar, para não entrar bicho, para não entrar nada E ele é de acrílico, não é de vidro, é acrílico, ó Tá aqui com o papel dele, transparente, ó E ele veda, não entra nada aqui dentro Então eu comprei três dele Para biscoito, para... para tudo, gente Você bota o que você quiser aqui, tá? De uma tirada Continuando em potes, esse aqui foi na Shopee Olha que gracinha, gente Esse aqui, ó, é para pôr café O pote de café, né? Tá escrito café também, ó, tudo fica melhor com café Ó E ele tem esse... alumínio, sei lá É uma latinha Linda, né, gente? Tô apaixonada E também o de açúcar Porque quem é viciado em café? Ó, aí fica duplinha, tá vendo? Açúcar e café Olha que amor Tô apaixonada Esse aqui foi na Shopee Tenho certeza Continuando em potes Eu comprei esses aqui Que eu peguei E um Instagram Que eu vou indicar para vocês agora Esse Instagram, gente É o Amiga Compra O Amiga Compra, ele é um Instagram Que ele vai te mostrar promoções Que estão acontecendo nas lojas Então eles postam nos stories Arrasta pra... Joga o arrasta pra cima E você cai direto na promoção E muitas das vezes com frete grátis Então eu adoro esse Instagram A gente tem muita coisa de lá Muita, muita, muita coisa de lá Eu não vou lembrar quanto eu paguei nisso Se eu lembrar, se eu achar alguma foto Ele é magazine Descontos Então se eu achar o print, assim Eu deixo a foto aqui pra vocês São quatro potes Eu vou desenrolar só um Pra não ficar chato, né? Ficar bem enrolado, ó Quatro potezinhos, assim, ó De bambu Olha que coisa linda, gente Ó Que também é esse aqui Que não entra ar, não entra nada É... Isso aqui você pode colocar nescau Pode colocar granola Pode colocar sal Pode colocar o que você quiser aqui dentro Então eu comprei quatro São de 400ml, ó Tá vendo? Desse jeitinho Também no Amiga Compra, gente Eu achei uma coisa que foi o achado Sabe essas travessas? Deixa eu pegar uma aqui Essas travessas Que é da Nadir Figueiredo Que é a famosa Marinex Da Nadir Figueiredo Que a gente acha uma Nas lojas por 47 Por 50 reais Então Eu comprei 10 10 De diversas formas Olha essa de torta Que linda Eu vou colocar aqui uma foto delas Todas separadas juntinhas Que inclusive é uma foto Do Amiga Compra Só que aqui tá 129 reais Eu paguei 100 reais 100 reais No Arrasta Pra Cima do Amiga Compra Ou seja, foi 10 reais Cada travessa dessa Gente, foi um achado Quem é dona de casa sabe Foi um achado Olha essa aqui de mini tortinha Que amor Isso aqui é pro resto da vida Sabe Meu Deus A menor Desse Que é essas aqui Pequenininha A maior Tá vendo? Tem as quadradas Também, ó Uma pequenininha Quadrada Embaladinha Outra Gente, é muitas quadradas Retangulares, ó Tá vendo? Essas aqui Gente, é muito Muito bom Minha mãe falou Que foi um achado Que isso não se acha Tipo assim E eu peguei Nem pensei duas vezes Pra comprar Porque isso aqui A gente precisa ter Ó, outra quadrada A última Quadrada, ó 100 reais, gente 10 Peças Da Nadia Figueiredo Uma coisa Que é boa, né? Por 100 reais Pode ir ao forno Pode ir ao freezer Pode ir Aonde você quiser E o que você quiser Por 10 reais Continuando agora Vamos pras panelas Essas aqui Eu comprei na Magazine Luiza Que o kit Foi 100 reais Essas aqui Todo mundo Tá desmontadinha Ainda Ó Vem uma pequenininha Uma pequenininha Essa aqui Não é ainda Meu sonho Aqui é meu sonho Da Tramontina Aquelas vermelhinhas Eu ainda vou comprar Mas, ó Essas aqui Ó Essa aqui Fundinha Outra São 5 panelas Ó De alumínio Fundas Maiorzinha Tá vendo? Foi 100 reais Esse kit Então, a posição aqui Daí tem um negócio Que tá ali dentro Que tem que enroscar Aqui Bom Isso aqui Foi surreal Eu comprei de manhã E chegou tipo 2 horas da tarde Esse aqui Que eu também vi No desconto Amiga Compra Eu não lembro Quanto eu paguei Gente É um faquete Da Tramontina 36 peças Serve a 6 pessoas E vê Olha Que coisa mais linda Gente Olha isso Olha Olha isso Tem colher de chá Colher de sobremesa Garfo de sobremesa Faca Tem tudo aqui, gente Maravilhoso Eu vou deixar aqui pra vocês O preço Ó Meu faqueiro Ai, meu Deus Meu faqueiro Continuando Isso aqui não vai dar pra mostrar pra vocês Ó Tá na caixa Isso aqui Varal Pra quem mora em apartamento É Não tem área Enfim É um varal de 3 andares Eu vou deixar aqui pra vocês a foto Eu comprei ele E acho que vai dar Bem direitinho lá na varandinha Que a gente tem no apartamento Quem tem a pé, ó Ele é show Então esse aqui tá desmontado A gente vai montar Quando for usar Lá em casa Continuando, gente Toalhas Essas toalhas Foi também muito barato Eu acho que fiz 70 e poucos Acho que 3 jogos de toalha Que vem toalha de corpo e rosto, tá? Comprei na Veste Casa Que é uma loja muito boa Eu tenho o clube deles Que é muito importante Você paga 50 reais por ano E você tem descontos A preço de custo Sei lá Muito, muito barato Então Vou deixar o site aqui pra vocês Ó Essa toalha aqui é a de rosto Bem grande, gente É tão gostosa Aquela toalha que enxuga mesmo, sabe, ó É uma toalha que é 50 centímetros por 80 E 100% Algodão Ela é muito, muito gostosa Então é da Veste Casa, ó Essa Veste Casa Tem loja aqui em contagem Eu tô louca Pra visitar essa loja Tem essa cor aqui também De rosto Ó Que é um marrom Que é quase um lilás, né Ó Vocês vão ver Ó De rosto também E agora de corpo É muito grande Vou deixar aqui pra vocês o tamanho É 70 centímetros por 1,40 Muito grande Grossa, sabe? Ó Muito boa Essas toalhas E olha a cor que linda Pra deixar assim no banheiro Então eu comprei Ó Tem um detalhe aqui Até o jogo, entendeu? Tipo, vem de rosto Da mesma cor Ó De corpo também São enormes São enormes Enormes Eu que sou pequenininha Tem essa 100% algodão Então vem a mesma combinação Vem Quatro Jogos de De toalha Aqui Que é Jogo de xícaras Aquela coisa Ah, uma xícara Aí você tem aqui escrito Aqui embaixo, ó Onde você tem escrito? Aqui Aqui é 60ml Que é uma xícara Um parque de xícara Tá vendo? Então aqui Isso é muito legal pra fazer receita Maravilhoso Isso aqui na Casa e Vídeo Esse jogo de copos da Nadia Figueiredo Deixa eu tirar um pra vocês verem como é que é Ó, bonitinho, tá vendo? Achei ele super fofinho Foi R$19,90 Ó Vem seis copos de 300ml Tá vendo, ó Foi R$19,90 Da Nadia Figueiredo Foi um escorredor porque lá não tem Ó Achei caro Porque Eu não sei É o mesmo tamanho daqui de casa Na internet tava R$30,00 Só que eu acho que era bem pequenininho Porque eu fui ver nas fotos das pessoas que chegaram Era muito pequenininho E não é legal, né? Então eu comprei esse aqui de dois andares Foi R$50,00, ó Não é tirar dentro Na loja Essencial Foi R$50,00 Tá vendo? Comprei essa lixeira aqui pro outro banheiro Que vai ser o banheiro Que a gente não vai dividir banheiro Vou tomar banheiro em um banheiro só Mas É o banheiro que fica na sala O banheiro que tá no quarto já tem lixeira Então esse aqui Ó Leando Foi Essa lixeira foi R$21,95 Ó Abre aqui Uh Joga o mocozinho Esse organizador de faqueiro Que eu acho que lá Eu tenho quase certeza que lá não tem Foi R$12,95 Também, ó Ele é assim Organizador Vou botar os talheres Bonitinho Essa lixeira aqui Eu comprei pra cozinha Ó Essa aqui Inox Capacidade de 3 litros Medida 16x24 Enfim Essa aqui foi R$49,90 Por ela ser de inox Comprei lá na casa em vídeo Essa aqui Essas aqui que eu tô te mostrando Que eu lembro O preço foi casa Que foi em loja física Ó Ui Que linda, gente Isso vai ficar bichão da cozinha Ó A ver se você abre Você abre Que só foi cara Aí tem um baldinho aqui, ó Pra limpeza, sabe, ó Sabe, um baldinho, ó Entendeu? Comprei pequenininha mesmo, gente Porque lixo de cozinha Não é pra ficar ali Pro resto da vida, sabe? Eu fiz um almoço, uma janta Recolhe o lixo e desce Porque fica febendo a cozinha Então isso aqui Não é pra ficar deixando lá 50 anos, não Então por isso que eu comprei pequenininha Porque se compra grande, meu filho Fica lixo lá de uma semana Deus me defenderá Isso aqui Jogo de facas Da Tramontina Também achei a promoção Uma amiga compra Por R$29,90, ó Foi muito barato Muito barato Tá, gente? Porque a gente já viu ele Por R$60 Foi metade do preço Que a gente viu Então tem as Diversas facas Coloridinhas Tá vendo? Da Tramontina Pra ir na Casa e Vídeo Também Quando eu fui em loja física Ele custou R$29,90 Não tem preço aqui Mas ele custou R$29,90 E no site também No aplicativo da Casa e Vídeo Tá R$29,90 Vem quantas taças? Seis Seis tacinhas de sobremesa Ai, que bonitinha Olha, gente Que amor Pra eu tomar sorvete Gelatina Ó Tem seis tacinhas Assim Ai, gente Minhas coisinhas Esse bicho Tá ficando gigante Isso aqui também Foi um achado, gente Ai, tá pesado Esse jogo De pratos, né? Jantar Também foi Na Amiga Compra Se eu não me engano Ele foi Oitenta e pouco, gente Dezesseis Peças Duralex E ainda vem Quatro tacas Pra gente se embriagar Tudo bom Então, ó Aqui Estão eles Vem Calma aí Que tá difícil Tudo? Não, não é um prato Pera aí Deixa eu ver quantos vem Um, dois, três Quatro Quatro pratos sobremesa Quatro pratos fundos Ó Vou guardar Que eu tô com medo Desquebrada Mas ele Coxa Quatro pratos rápidos Pra comer Que a gente gosta de comer E vem quantas taças? Quatro taças Vem Vem quatro taças, gente Ó Que lindas Também Tem quatro dessas Último agora Coisas de cama Que eu comprei Algumas coisas, ó Lá na Pina Bucanas Foi em loja física Também Comprei esse jogo aqui De casal Que vem Contém quatro peças Um lençol Um lençol de baixo Duas fronhas 100% poliéster Foi R$49,90 Ó Com essa estampa Comprei Esse dedão Eu tô doida pra abrir ele Mas eu vou abrir ele aqui, né Porque senão vai ser Uau pra guardar Esse dedão Foi R$89,90 Ele tava R$189,90 Paguei R$89,90 Ele vem Ele parece ser muito gordo Tipo Muito gordo E eu vou fazer cama posta com ele Com Esses dois portas Travesseiros, ó Vai ficar lindo Tão sobre pão Tá vendo? Ai Que coisa mais linda Foi Ah Esses dois portas aqui Foi R$19,99 Não Ai meu Deus Esse negócio aqui, gente Ele é dupla face, ó Que tá a medida dele Dupla face Aí ele tem O verde mais escuro E o verde mais claro Vocês sabem que eu amo esse tom de verde, né Que é o verde Tiffany Eu adoro Gente, imagina eu pegando isso Sozinha na rua Cheio de sacola Eu fiz desse jeito aqui, ó Mostra essa foto pra vocês Mas muito feliz, sabe Porque eu tô comprando minhas coisinhas Com o meu trabalho Tô montando a casinha Do jeito que a gente sempre quis Do jeito que eu sempre sonhei Com as minhas coisinhas Do jeito que Sabe? Que eu planejei mesmo Então Tava cansada Mas tava feliz Eu acho que foi isso, gente Acho que foi isso A primeira comprinha da casa nova Lógico que vai ter mais coisas E eu vou trazer mais esse vídeo Pra vocês Já, inclusive, tem comprinhas Pra chegar Então eu vou fazer mais esse vídeo Pra vocês Não se preocupem Como eu disse Eu vou dividir tudo, tudo, tudo Com vocês E eu acho que vocês estão Adorando esse tipo de conteúdo Porque eu gosto, né Então é isso Se você gostou Deixe meu like Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Me segue lá no Instagram Porque lá também eu posto Vários spoilers pra vocês E é isso Muito obrigada por cada mensagem De carinho que vocês estão me dando Gente, eu não dou conta De responder tudo Estão vendo muitas mensagens De carinho Tipo De tá feliz junto comigo E isso é muito importante Pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês Foi comprado em site E vai estar linkado aqui pra vocês E também A cuponomia Que foi uma dica incrível De cashback Além das promoções Da amiga compra, né Que é bem legal também Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau